Extrató Extrató E você pode ter venda e já ganhei Vou descansar Há alguns modos que uma pessoa Acha interessante para mais tarde Digamos, buscar o escoeleto deles Com os nossos necromantes Podemos apanhá-lo e levá-lo connosco também Este nem é mau Mas não vamos Nós temos um limite de carga connosco É bom, porque uma pessoa vai vendendo sempre os nossos produtos quando temos oportunidade. Aqui foi onde nós começamos a aventura. Agora para o oeste, para a direita, agora para o oeste, agora para a direita, para o oeste, para baixo para o sul. Tem aqui uma coisa no chão, vou pressionar guia. Também tinha uma poção não identificada, que não andei com as tetas e só daí entra e apareceu logo ela. Tinha um para sul, agora não dá mais, vou para oeste, agora para o sul. Eu estou aqui dizendo que o mapa não é igual, vou já lhe dizer, lembrem-se disso. Foi energia. Aqui se chama-nos. Perigo criticamente. Ricardo Lusitano. Usch, magia. Já vamos embora. Perda esquerda. Perda esquerda. Não são para nós. Ganhamos fácil, fácil. Regeneraciona a Svadedrofaisca. Despre. Os seguintes objetos. Foco fiável e grande cobre martiu de guerra. Foco fiável e grande cobre todela. Foco fiável e cobre todela. Foco fiável. Foco fiável. Foco fiável. E vou continuar agora. Vou fazer tilt para buscar mais seguintes. Um. 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 Ele foi um aveu Uma vez que você odia Ficou até a Saturday No passado Final imaneu excavadora Por acaso tem sorte. E esta, tem um bonitas quesitos. Ras, trem, 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 trem. Estes estale. São adversários fortíssimos. Eu nem tinha reparado nele. E este podia me matar em dois tempos. Mas não matou. E Para sorte minha atacou um dos meus esqueletos. Vou não fazer mais nele. Vou fazer-lhe rafogadir ele. Napebra, ele disse que demora mais tempo para morrer com os outros. E aí, a gente tem nome especial, pessoal. Damos mais pontos, mas para matar são mais complicados e dão nos cabos de nós em dois tempos. Não adianta estar a pagar nele porque estes que têm nome muito forte não dão para transformar as caletas, pessoal. Eu sei que vocês estão a pensar, mas não dá. Vamos seguir então. Estes 3? Aqui não tem saída. Aqui não tem saída. A gente pode ser pro estes. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu agora estou indeciso. Eu não sei se os... Pois eu não sei. Eu não sei se estes necromantes do computador, que também são como nós, também não conseguem ressuscitar os fortes. Porque se conseguirem eu vou estar tramados. Mas eu vou atacar primeiro o mauzão. Este aqui, Gesser Black Sword. Tomara que eu não morra aqui, pessoal. Pires izquierdo. 3 e danho. Gesser Black Sword. Pires izquierdo. Está destrozado. Gravemente herido. Attiqui. Vagabundo Migromante. Jicar Ruzitano. Jicar Ruzitano. Usar. Magia. Invocación de US. Fáfaga de yellow. Attiqui. Gesser Black Sword. Mano derecha. 3 e danho. Gesser Black Sword. Isla mano derecha. Está destrozada. Gesser Black Sword. Déjà caiu. Um pobre de cobre de cabaleiro espada. Terigo criticamente. Gesser Black Sword. Gesser Black Sword. Castis invocation animal. Um bocado, rata, gigante, jovem, zéu, batalha, goblin ladrón, maria, ataque furtivo, dois ganho, esconversiado, está que tivo em el, goblin ladrón, el, goblin esqueleto migromante, luchador, goblin esqueleto migromante, luchador, castes, ráfaga de el, atiquim vagabundo migromante, cabeza, quatro ganho, afectado, el, atiquim esqueleto duídas vagabundo, atiquim esqueleto duídas vagabundo, castes de generación, maria, entombede, não responde, maria, beijins de generación, faisca, atiquim, o ender necromancer, sete da magia, critica, li, injurede, maria, fígde, entombede, magia, invocación de wades om Wades, atiqui, goblin ladrón, atiquim vagabundo migromante, mano derecha, treze danho, perigos criticamente, atiquim vagabundo migromante, goblin esqueleto migromante, luchador, brazo inferior, três danho, gravemente bring magia, invocação, ráfaga de el, atiquim vagabundo, goblin ladrón, atiquim vagabundo migromante, atiquim vagabundo migromante, atiquim vagabundo migromante, a 5 derrotado, embocado rata gigante, atiquim esqueleto duídas vagabundo, brazo izquierdo, quatro danho, perigos criticamente, descero脹ルacicólde, descero脹ルacsold Böyle, descero脹ルacsoldtismo el, sabós a dos, el, goblin esqueleto migromante, l Aqui no Gesser Black Sword. Não tem já magia, pode lutar com... contra o Gesser Black Sword. Gesser Black Sword da Há sido derrotado! Desses o G avail Queioso! 340 pontos conseguidos. Acho que a Maria já é capaz de chegar lá em Valdores. Vamos ver o seguinte объjeto. O que é que nós temos? A cogido um pobre ser do latifol de cadáver. A cogido um ladrão cadáver. Pobre de algodão túnica. A cogido um de cobre basilardi. A cogido fax-de-invaga-bombu micromântica. Tosco-grã de madeira baston. A cogido um de lindos taparrabos. Tá acogido pobre de madeira de terra todela. Tá acogido um atiquem vagabundo migromático. De ser relaxou de cada um. Lidlão cada um. Atiquem vagabundo. De soma cancelado. Escape. Menu de opções. Cancelado. Tio. Espacio sem visitar dois pontos. Oeste. 2. Ebraco. Ebraco. Espacio sem visitar dois pontos. Sur. 2. Oeste. Oeste. Ebraco. 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 Espacio sem visitar dois pontos. Norte. Um. Ebraco. 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 Tô na zona não, tô na zona norte agora vou andar pra direita. Vocês conseguiram ver por través do som como é que eu me oriento? Estou pra direita? Bati, agora vou ter que andar pra baixo para o som. E já estou numa sala. Acalante. Já estive aqui, já explorei tudo. Vamos então ver aqui. Para este, vamos escolher aqui. Já não estou ouvindo adversários, quer dizer que já limpei os adversários todos, eles não aparecem há muito tempo. E já explorei completamente. Então vou fazer agora o ponto para localizar onde estavam as escadas para descer. Vamos para o Oeste. Vamos para o Oeste. E sempre com o Oeste. Escalera para Bajar 2 pontos. Norte. Oeste. 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 Não. E sempre com o Oeste. 1, 2, 3, 4 para o Oeste. Oeste. Atribuir pontos da habilidade. Eu muitas vezes corto com controle os diálogos. É do fim de luta. É por isso que às vezes não sei quantos pontos já evoluí. Eu vou voltar outra vez evoluírem. Já está a galhielo. Já está a 4, 5. Não tenho mais de ponto. Vou confirmar. Agora vou mudar para a Maria com dois taps. Uma data para o outro está. Já posso eleger uma profissão secundária. Vou dar Enter. E sem dúvida vai ser curandeiro. Porque sempre que me partam um braço ou me torçam uma mão. O curandeiro consegue curar. Já está. E agora vou atribuir pontos de habilidade. Com C. Está a 2 vezes a Maria. Já dá-lhe pontos de habilidade. Tenho 1. Tem continuação. Procure a próxima parte. Tchau.